Programa de casa, apoio cultural, Delano, Home and Steel. E a design Mery Santos traz mais novidades de Milão especialmente pra você. Estamos falando aqui com um amigo Máximo, ele disse que essa poltrona foi desenvolvida em fibra de carbono com desenho de fibra mesmo, que é uma fibra que nós usamos muito no Brasil e que essa cadeira normalmente ela pesaria uns 800 quilos, mas essa daqui com o estudo que eles fizeram ela pesa apenas 7 quilos e ele me mostrou que ele tem uma pulseira, que é uma pulseira de fibra de carbono que ela aguenta qualquer peso, ele vai colocar no chão e vai mostrar pra gente a resistência da fibra de carbono dentro da produção industrial para o mobiliário, que é uma inovação e que é uma peça que nós vamos buscar a tecnologia dentro da nossa busca da sustentabilidade. Caminhando pela feira, vamos descobrindo as novidades, que de certa forma não é uma novidade, mas é um design que a gente acha que pode ter um futuro brilhante, por ser uma pesquisa interessante. Esse móvel é madeira reciclada, com couro sintético, muito interessante. Os pés bem anos 60, que são esses pés palitos, e o desenvolvimento dessa madeira toda pré-cozida é muito interessante, como na linha de tonê que nós temos aí no Brasil. Ficou muito interessante o desenvolvimento da forma que eles fizeram o cozimento da madeira para desenvolver o móvel. Também da linha Fredericia, essa banqueta de bar, que é muito interessante, que usa madeira e usa essa estrutura de metal para dar uma resistência maior, muito interessante. Assim como as poltronas de jantar e a mesa de jantar, que é uma madeira que tem um trabalho, uma madeira pré-cozida, que tem um trabalho todo em bisotês, que ficou muito interessante. O de casa indica as peças da Via Light Design, assinado pelo renomado Karim Rashid, ícone na área de design de produtos. A linha Icon traz abajur em estrutura de aço pintada em diferentes cores, além de uma linda estampa que cria efeitos mágicos quando a luminária está acesa. A peça é uma exclusividade da loja Vezo Iluminação. A Vezo Iluminação está localizada na rua R11, esquina com a rua 22, número 962, setor oeste. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente se encontra no mesmo horário com o Rota da Decoração da Arquiteta Veriana Estival. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e fique agora com o Som de Casa. Olá, meu nome é Camila Braga, sou arquiteta. E meu som de casa no momento é meu mais novo vinil do Nenhum de Nós. E a música é Astronauta de Mármore. Programa de Casa Apoio Cultural, Delano, Home and Steel.